Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes do vídeo começar já aproveitar para subscreverem ao canal, passar nas minhas últimas redes sociais, Instagram e TikTok, porque também são super importantes para vocês não perderem o que é que eu posto por lá. Hoje eu trago o quê? Um vlog do dia. Vlog assim um pouco caótico, sabem? Porque tenho agora um almoço e assim tenho um jantar e vou a duas roupas diferentes e depois eu não tenho tempo para vir a casa andar, sabem? Não é mais tempo, é tipo para aproveitar, sabe? Porque a gente vai almoçar sempre com um lugar assim meio longe, depois vamos ir passear e depois na hora de jantar, para não estar sempre a voltar sempre para trás, já levo a roupa, vou trocar no quarto e já vou desmistrar os dois desenhos. Mas antes vou fazer aqui a minha skincare, porque é importante. Acho que estou tão fofo estes produtos. Já não sei quantas vezes já falei aqui para vocês que eu amo a marca de Jankel. Se quiser me oferecer alguma coisa, eu entro à volta dessa marca. Não amo as embalagens deles. E pronto, vou fazer aqui a minha skincare, vou fazer aqui alguma coisinha assim no cabelo, apesar que ele já está assim com uns caracoles. Mas pronto, eu vou dar um mini, uma ajeiteada no cabelo para não ficar tão pronto, tão assim tão simples, sabe? Mas também não vou fazer um penteado, acho que foi eu, porque não tenho paciência. E vamos ver como é que foi aí. Portanto, o celular também nunca pode faltar, como da minha vida. Vamos estar algum, mas antes que esqueçam. Isto é o meu suporte, está à moda. Queremos ela queima, são só que estão. Lindíssimos. São novos. Vocês já viram no vídeo? Vocês já viram esta roupa no vídeo de interview que este é sobre as cobrinhas? Isto é bolsa. Isto. Isto nele. Estamos à procura de lugar, porque, ou não, ou não, isto aqui é os meus óculos só para dar estudo. Os meus óculos. Ele tem sempre de usar alguma coisa. Estava a fazer um Tik Tok de óculos, não é? Deixas assim um pouco assim, isto não tem tipo de grau, é mesmo para dor de cabeça, até eu a que tenho falta de uns óculos destes. Mas enfim, estamos à procura de lugar porque eu não tenho dinheiro à farmácia, com o quadro. O quadro é dor de cabeça, é óculos para vista cansada. Vista cansada, mas isto ajuda nas dor de cabeça, assim? Sim, eu sei, mas não é óculos dos dor de cabeça. É, eu gosto de ir tudo contra mim, olha que a ideia que eu gosto. Não é, mas isto é vídeo de controle, não é? Eu queria gravar um pedaço, só que eu não tenho medo que eu fico, gosto deste arroz. Ai que orgulho, gente, eu pensei que tinha gravado, de metade do que eu disse, eu não gravei nada. Então, gente, eu estou aqui, acho que bem no pequeno, vamos ali, estou a ter umas fotos. Eu não queria interromper eles, sinceramente, eu não queria interromper, mas também quero ter uma fotozinha do meu look, mas... Ah, eu acho que eles já foram mais para baixo, eu não preciso me preocupar, mas estão ali trafos. Ai, está todo calor. Estava a ter umas unas, umas unas, umas unas, umas unas, umas unas, dois milhões. Estamos a chegar onde nós vamos ao almoçário. Mas já cheguei, portanto, eu não preciso se assinar. E está imenso calor, mas quando eu vos digo imenso calor, é que está imenso calor mesmo. Não sei se eu vou querer ir para casa de banho. Estamos à espera, no nosso pedido. Tem a nana aqui, que ele está meio raivioso. Meio raivioso, estamos todos. Hoje estamos tuinhas, lindo o pop, o rolo do cautel, e seus camarões. Sim. Eu não te esqueço que vou aqui uma camisa. Vamos pedir um rap. Quando eu não me fico com fome. Meu Deus, voltamos... Gente, eu não gravei muito lá, porque estava-me sem vergonha, porque estava cheio. Meu Deus, está imenso calor. É um forno. Está um forno, olha a nana aqui. Tem que entrar esta música, porque a seguir meteram... A seguir meteram o vídeo do ar. Do ar não, mas tiram... Não sei se é, tutorial, não sei o que é. Só por causa de um assim de música. Ai, eu vou-me pôr-me. Tinha-te falando. E eu agora, eu acusou o camarão. Estou aqui cheio de água, porque não estava antes. O Nuno, cheio de teatro que não te disse chegar ao carro, e agora está cheio de água. Realmente está cheio de água. Olá! Este fim de onde é que nós estamos. Está tão bom aqui para ouvir tudo isto agora, não é? Não, não é? Não, não é? Veio com o ar em Calvão. Estou aqui um farol aqui. Eu acho que a gente não vai descer para aqui, mas pronto. Estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tem uma vequinha bocadinha aqui viemos, afinal viemos à minha casa num instante porque afinal preciso tomar um banho e está a haver uma menção ali posto o vestido nós afinal fomos a casa tomar um banhinho porque a gente já tinha muitos quadros andámos tanto hoje não foi amor ele está ali meca rancudo o toxista se estacionou mal e mal dava passar com o carro enfim pus o milucozinho que é este vestido branco lindíssimo e eu posso ouvir ele a seguir vou-vos mostrar melhor os sapatos altos tudo a pimpulha pimpulha e depois vamos juntar o que é sushi sushi que é isso que a gente merece pois é isso mesmo que a gente merece mas acho que tenho que encontrar algum globo para fazer um videozinho assim do miluco porque tenho que fazer um videozinho do miluco só sei que nós acabamos de entrar umas fotos olha o meu look é este vestido branco e os sapatos rosas essa bolsinha rosinha é super fof faz assim aqui e mostra tens de mostrar mais para baixo podes mostrar mais nem mostrei a cunha mas estou bem alto e agora sim vamos a jantar primeiro vinha o sacrifício de trás para outros de pequenos porque é importante agora milhão de gyozas e eu tenho de esperar que ela está não tenho de comer este que é de 20 peças mas depois vai primeiro sushi brownie isto é tipo o brownie um brownie pronto se eu não não é a relamar mas tipo é um brownie como se fosse um sushi mas é a parte da mãe literalmente quase nada o meu cabelo já está aqui amarrado porque eu já não posso com tanta calura e estou a morrer e estou a só por todos os lados inclusive já teria até o meu sapato porque já ninguém merece já estou muito tempo com o sapato já andei tanto porque eu não tive que deixar o carro longe porque pronto eu tinha estacionamento tivemos de deixar o carro longe e andar de sapato alto assim tanto dois sabem gosto de andar de sapato alto mas normalmente em chão praticamente aquilo desce e sobe desce e sobe literalmente com os sapatos altos e estou morta estou morta dos pés já não posso mais estou cheia de calura estou aqui quase que me dá um pé mas pronto fomos comer sushi e foi muito bom e foi este o nosso dia temos de calmozinhos juntos hoje eu já tinha dito estamos de casa a fazer dois anos como é que te sentes? igual ah nossa vou precisar de ligar alguma coisa assim emocionante e tal mas não é igual me sinto igual está tudo bem tudo bem é um problema mesmo pronto eu já tenho gostado deste vlog eu sinceramente não sei quanto tempo é que ele tem independentemente se tem ou não 10 minutos ele vai ter que sair porque gostei muito de trabalhar hoje e de passear amanhã é caramba cabelo é trabalho outra vez porque hoje foi feriado mas amanhã é quarta-feira e trabalho descordo quente depois vem domingo também outra vez para descansar então não é muito por aí já vos tenho gostado de subscrever-me nas minhas redes sociais no instagram olha encontrei uma luz muito melhor aqui no instagram no tiktok porque também é super importante vemos no próximo vídeo tchau